Esse vídeo aqui é para os biólogos. Vocês conseguem identificar que bicho que é esse? Eu jurava que era um vagalume gigante. Mas olhando assim, parece uma barata muito estranho. Ó, apaguei a luz e eu vou mostrar ele pra vocês. Olha isso! Que lindo, muito lindo. Bom, vamos lá. Primeiramente, esse bicho aqui não é uma barata brilhosa. Ele é um tipo de besouro, chamado de besouro de clique. Isso porque ele faz um barulhinho que parece um estalo ou um clique. Muito louco. Esse carinha é da família Elateride. E muita gente acha que não pode chamar ele de vagalume por isso. Porque ele não é da família dos vagalumes tradicionais, que são da família Lampiride. Mas, na verdade, esse carinha aqui também pode ser chamado de vagalume. Ele só é um pouco diferente daqueles mais tradicionais, que tem a luz na bundinha. Esses carinhas são diferentes porque a luz deles fica mais próxima à cabeça. Mas não são os olhos deles, tá? A cabeça dele tá aqui na frente, com os olhos aqui. E esses daqui são como se fossem falsos olhos bioluminescentes. E pra quem não sabe, o que causa o brilho desses caras é uma reação química, que a gente chama de bioluminescência. Essa reação química envolve dois compostos que tem dentro do corpo desse animal, que é a luciferina e o oxigênio. E como eu falei, a reação dela causa essa luz natural, a bioluminescência. E aí, quando tá tudo escuro, esses carinhas ficam assim, ó, brilhando, bem bonitinhos. Mas podem parecer dois olhos na noite que podem assustar uma pessoa. E bom, essa luzinha serve pra um monte de coisa na vida desses caras. Primeiramente, pra atrair alguns parceiros ali na hora da reprodução. Também atraem algumas presas, já que esses animais aqui podem ser predadores. E também podem repelir predadores, ou seja, alguns animais que queiram comê-los quando veem essas luzes, acabam se assustando e vão embora. E como eu falei, se vocês não sabem, todos os vagalumes são espécies de besouros. Os mais comuns da família Lampirid, que são aqueles que têm a luz na bundinha, e esses daqui da família Elaterid. Existem até alguns outros insetos que também têm bioluminescência, porém essas duas famílias são as principais aí que a gente chama de vagalume. E pra sanar logo uma dúvida que quase sempre vocês têm, por mais que esse bicho aqui pareça um pouco assustador, ele não é perigoso pra gente, não é peçonhento e não pode nos ferroar. Ou seja, é só um besourinho fofinho que brilha no escuro. Apenas isso.